Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu sou o Wellington, bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha criação de tenebro gigante Eu vou atualizar pra vocês aí mais uma vez, hoje dia 1º do 10 de 2020 Então é o seguinte galera, olha só como que tá a batata na caixa dos besouro Tá vendo como que é importante colocar uma fonte de umidade pra eles? Essa batata eu coloquei ontem, hoje eu vou trocar Eu coloco um pedacinho fino pra eles Esses besouros que estão aqui nessa caixa já estão fazendo a postura Quando começar a aparecer larvinha aqui de gigante Eu vou colocar esse substrato em um outro recipiente Pra eles crescerem, eclodirem todos os ovos E depois disso, vão pra caixa de tenebro gigante A caixa das larvas, aonde é feita a engorda delas Bastante ração Tô colocando pão duro pra elas, elas gostam bastante Já tem pulpa curvando aqui, ó Essa é a batata que eu coloquei ontem pra elas Ó como que já tá Rasgaram a batata Ó o pão Vou pegar o pão pra vocês, ó Tão entrando dentro do pão Esse aqui também Olha lá, ó Tem larva aí dentro Inclusive essa larva vai virar pulpa Daqui a pouco eu vou tirar ela daí Eu tô com pouca larva agora de gigante Porque a maioria virou pulpa As larvas que tem aqui São larvas menores Ó a outra larva ali Que se curvou Essa aqui, ó Às vezes ela não se curva Mas ela fica imóvel E aos poucos elas vão se curvando Ó a outra ali, ó E nos potinhos Eu tô fazendo o esquema do potinho ainda É, mas eu acho que o... Na caixa Tá tendo mais resultado No copinho parece que demora mais pra elas virarem Olha só São larvas grandes, galera Só que devido a elas ficarem dias sem comer Elas dão uma emagrecida Mas quando eu coloquei aí Eram larvas bem grandes e gordas E daí eu tô aguardando elas virarem pulpa É, de vez em quando eu vou lá Olha, tem larvinha já se curvando Pra mim tirar Daí aqui, ó Aqui é a caixa das pulpas Então tem bastante larvinha curvada aí Que tá virando pulpa E tem bastante pulpa que já virou também Daqui a pouco eu vou tirar as pulpas daquela caixa E colocar aqui Pulpa não, né? As larvinhas que já estão curvando pra virar pulpa E aqui na caixa dos visor Tô colocando de pé agora Esses negócios aqui De ovo Pra o substrato ficar livre Pra eles fazerem a postura E aqui, ó Eles estão usando pra se esconder também, ó Olha lá Viu? Eles estão gostando aí Desses rolinhos de papel Tem uma ali no chão também, ó Só que o seguinte É... Eu gosto mais do rolinho de papel toalha Que é um rolinho grande E ele... Não é pequeno Não precisa grudar um no outro Eu tenho uma aqui, ó Prefiro colocar isso Além de ser maior Mas por enquanto eu vou deixar esse aí mesmo De rolinho Tem três rolinhos Um grudado no outro E aqui, galera Olha só Olha quanto besouro tem ali Tá vendo? Olha só Quando abre aí a claridade Automaticamente eles já vão procurar lugar pra se esconder Então são todos esses besouro Olha lá, ó Tem mais lá atrás Todos esses besouro que tá aqui na caixa Fazendo postura Eu tô fazendo essa atualização hoje pra vocês Mas a próxima atualização que eu for fazer É mostrando Larvas Se nasceu larva O resultado da criação Tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Da próxima eu volto com um vídeo mostrando As larvinhas pequenas no substrato Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando dessa playlist de criação de tenebro gigante Espero que as minhas dicas estejam ajudando vocês aí também Porque a minha criação aqui de gigante tá muito top Tanto a de gigante, tanto a de comum Então é isso aí Curtem o vídeo aí pra apoiar o canal Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo se Deus quiser Tamo junto Tchau 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 Tchau